Vamos a mais uma reflexão de Corpus Christi, no Livro do Céu. Estamos agora no volume 24, em 16 de abril de 1928, a Luísa escreve O Eco Divino entre as Criaturas Minha filha, diz Jesus para Luísa, a vontade divina, assim que pronunciou o fiat na criação, formou um eco. Este eco divino levou consigo, conforme ressoou no vazio de todo o universo, todas as nossas qualidades e encheu o céu e terra de nosso amor. Este eco, conforme saía de nosso fiat, criava as coisas mais belas, céus, sóis, ventos, mares e muitas outras coisas. O eco permaneceu em cada uma das coisas criadas e também a vida do céu azul com todas as estrelas, A vida do sol e continuando seu eco de luz e de calor, o conserva cheio de luz, íntegro e belo como o criou. Assim, cada coisa criada tem como princípio e como conservação o eco de nosso fiat. Por isso, conservam a ordem, a harmonia, a magnificência, a potência de nossas obras. Quando a divindade quer operar e reproduzir até nossa própria vida, nosso fiat forma o eco, e o eco cria a forma, o que nós queremos. Olha, também ao instituir o sacramento da Eucaristia, nosso fiat formou o eco. O eco investiu o pão e o vinho e formou neles o corpo, o sangue, a alma e a minha divindade. Aquele eco ressoa ainda em cada hóstia e perpetua-se continuamente a minha vida sacramental. Agora, este eco ressoou na criação do homem, e este, ao subtrair-se de nosso querer, perdeu o eco. Não ouviu mais dentro e fora dele o seu som doce, potente, harmonizador, que tinha virtude de conservá-lo tal e como saiu de nossas mãos criadoras, e por isso se tornou débil e desarmonizado. Pobre homem, sem o eco do nosso fiat que ele tinha dado à vida, não soube mais reordenar-se. Não sentia mais nele o eco da luz do seu Criador, o eco do amor, o eco da ordem, da potência, da sabedoria, da doçura e bondade divina. Sem o eco do nosso fiat, o homem tornou-se como uma criança que cresce sem mãe, que não tem quem lhe ensine as palavras, quem lhe ensine como agir os passos, ou como um estudante que não tem professor que lhe ensine a ler, a escrever, e se alguma coisa consegue por si mesmo, vai fazer uma bagunça. Assim é o homem sem o eco do nosso fiat, como um menino sem mãe, como um estudante sem professor. Agora a alma segundo, chame a minha vontade como princípio de todo seu ser, assim sentirá seu eco divino, este eco a chamará a seu princípio, e ressoando nela, a reordenará novamente. Assim como nosso eco se retirou do homem, porque este se subtraiu de nossa vontade divina, assim ao reconhecê-la, amá-la e não querer outra coisa que o nosso fiat divino, retornará o eco de nossa vontade em meio às criaturas. É propriamente isso o reino do nosso fiat. O regresso do nosso eco divino, não mais o eco distante de muitas vezes ressoou ao ouvido do homem, desde que se subtraiu do nosso querer, mas o eco contínuo que ressoará no fundo de sua alma, e se transmutando-a, formará nela a vida divina, restituindo-lhe a ordem de como tinha sido criado. Fiat Então, o Senhor explica aqui para a Luísa que a criação do mundo, dos universos, não só do nosso universo, dos universos, são muitos céis, muitos sóis, como ele mesmo diz aqui, muitas estrelas, são muitos universos. Então, quando ele criou, foi através do eco, do fiat, da Santíssima Trinade, quando eles disseram que faça-se e tudo foi feito, foi a palavra que ecoou no abismo, ecoou no nada e foi criado tudo. E ele diz também que a nossa, na Santíssima Eucaristia, também foi um eco da sua criação, da sua voz, quando ele instituiu o Santíssimo Sacramento, e que ali ecoou ele total, como a gente tem dito em todos os vídeos, o corpo, o sangue, a alma e a divindade estão ali na hóstia, na hóstia consagrada. É um eco divino. E que se nós conseguirmos, né, pedirmos com insistência este eco que queremos, este fiat, este reino divino, este querer, o querer de Deus nas nossas vidas, nós retornaremos ao eco original que nós perdemos quando saímos do querer divino. Quando Adão, o pecado de Adão, foi sair do querer divino, foi sair da divina vontade e fazer a sua própria vontade. Esse foi o pecado de Adão. E esse é o pecado que a humanidade toda paga por ele, né? Nós estamos fazendo a nossa vontade, porque nós não pensamos com a profundidade de Deus, né, de saber, de entender que teve na criação uma vontade divina. Então, Jesus veio, como nós dissemos no vídeo anterior, ele tem um depositário, e o depositário do terceiro fiat, do eco, do terceiro eco, foi a Luísa Picarreta, que nela, através deste livro do céu, desses 36 volumes, dos 60 anos que ela passou na cama, vivendo exclusivamente da Santíssima Eucaristia, ela não conseguia comer alimento nenhum, 60 anos vivendo de Eucaristia. Então, ela foi a depositária desse eco, que é a divina vontade. Nós estamos aqui querendo que você conheça a divina vontade, para que você deseje a divina vontade, para que você volte ao eco inicial da ordem, da sua criação, quando Deus nos projetou, pensou em nós, nos criou, criou tudo numa ordem, criou tudo numa... em todos aquelas atributos e virtudes divinas, de alegria, de felicidade, de paz, de harmonia, tudo isso que nós fomos perdendo, porque nós saímos do querer divino. Então, vamos toda vez que receber a Santíssima Eucaristia, pedir ao Senhor que venha esse reino dele dentro de nós, porque tem que começar em nós, porque se nós mudamos, nós acreditamos, muitos em torno de nós passarão a acreditar, mas precisamos de mudar a nós primeiro, precisamos de, na hora da Santíssima Eucaristia, pedir com fé, com muita fé, que venha o reino dele, que venha o querer dele na nossa vida, que renunciamos ao nosso querer, que aceitamos a divina vontade, o querer divino, para mudar as nossas vidas, e a partir de nós, muitas vidas serão mudadas. E que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos ilumine. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, fia-te.